Eu tenho isso gravado na minha memória. Essa senhora, agora, mora na América? Está na América. Estou lá a França e dois anos. Eu lembro-me até que eu trazia daquelas laranjas da Bahia para o meu lanche. Eu vi aí duas raparigas grandes. Eu roubava o meu lanche todos os dias por causa da fruta. Mas eu também nunca queria comer. Andava aí. Eu fujo até que vi alguma gente para tirar as mais velhas. A gente tinha medo.